A Priscila tá aqui, pessoal. Eu acabei acordando você, Priscila, bom dia. Não, já tava acordada, tava deitada ali. Importante dizer que a gente tá aqui em Caruaru, bem ao lado da Feira do Gado, aqui é a sua casa. É, é a minha casa. E onde é que fica o vagalume? Tá lá atrás. Você poderia mostrar pra gente, Priscila? Pode entrar. Dê licença. Se quiser fechar o portão, pode fechar, viu, Priscila? A gente tá chegando aqui na casa da Priscila. Nossa, será que o vagalume tá aqui dentro, gente? Olha, a Priscila disse que não é muito de dar entrevista, não. Olha, estamos chegando na casa do vagalume. O vagalume tá num quintal, né? Olha só, gente. E tem outro bezerro. Olha o vagalume, pessoal. Quase um milhão de pessoas viram o vagalume. Foi, eu vi a repercussão que deu. Você viu alguns comentários? Li, li um bocado. Muita gente, inclusive, preocupada. Será que ela vai vender o vagalume? Deu mil, li, não vindo, não. Vindo de jeito nenhum. Já me perguntaram muitas vezes isso, não vindo, não. Como é que você conheceu o vagalume? Como foi o primeiro contato, Priscila? Foi assim, um amigo do meu esposo comprou na feira. Aí ele tomava leite. Aí ele não tava com condição de dar o leite. Aí eu fiquei apaixonada por ele quando eu vi. Aí meu esposo foi, me ajudou, aí ele comprou pra mim ele. Você dava leite na mamadeira? Leite na mamadeira. E ele tomava quantas mamadeiras? Doze. Doze mamadeiras. Doze mamadeiras. Por dia, de dois litros cada uma. Ou seja, ele tomava doze de manhã? Não, ele tomava doze no correr do dia. Ah, sim. Duas por vez. Sei. Eita, rapaz, muita despesa, né, Priscila? E é ruim. Olha, gente, olha o bezerro como é dócil. Ele tá aqui com o saquinho chato, meu marido deu uma injeção nele de modificação. Aí ele tá mudando, tá mais sequinho o bichinho. Ele tomou vacina quando? Ele tomou sexta-feira. É importante, né? É importante. E agora eu fico já morrendo o bichinho. É mesmo, Priscila. Você sente dó do bichinho? Eu sim. Eu não gosto, não. Mas é o jeito, né? A gente tem que criar com amor e dar as vacinas. Meu marido disse, se a gente não dá nos filhos, aí tu tem que dar pros filhos, né, a vacina. Tem que dar pra ele também. O seu marido é o Fábio. É, é o Fábio. Olha aqui, pessoal. Olha só que bezerro dócil, gente. A gente tá na casa da Priscila. Hoje é dia da mulher. Parabéns pelo seu dia, né, Priscila? Obrigada. E o que você achou dos comentários lá? Você ficou surpresa, não? Eu fiquei. Teve uns que foi bem forte mesmo. Agradeço muito pelos comentários que eles fizeram. Teve gente que até falou, nossa, e se o vagalume chegar a morrer? Ah, sim, não. Não gosto de pensar nessas coisas, não. De jeito nenhum. Ele já tomou vacina, ficou com as patinhas doendo. Eu fiquei, já tô já agoniada porque ele tá assim. Essa área que o vagalume tá aqui pertence à sua casa ou Priscila? Não, essa é só daqui. Aí eu tô vendo com um rapaz pra me comprar aqui, que ele tá vendendo. Aí eu vou comprar porque eu quero ajeitar bem direitinho pra fazer um canto bom pra ele. Ele merece, né? Ele merece, com certeza. E ele tá crescendo, né? É verdade. Aí eu tenho que ter um espaço maior pra ele. Você chegar a pesar já o vagalume, não? Não. Nunca pesei, não. Você não sabe quantos quilos ele tem, não? Sei, não. Ele tem quanto tempo? Ele tem um ano. Ele fez em fevereiro, um ano? Um ano? Um ano. Olha, gente, ele tá agraúdo. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha como é dócil, pessoal. Olha lá. Ela beija o vagalume, gente. Quando ele era pequenininho, você levava ele pra cama, não? Levava. A gente tem as fotos dele no quarto, ele gostava de pular no sofá, fazer bagunça. Quando chovia, meu marido é... Só pra ter esse piseio, eu não tinha aula de vovô, forrava um lençol grosso no chão, ele dormia dentro de casa, ele menor, né? Agora eu não tô levando muito ele pra dentro de casa, por conta que ele escorrega na cerâmica. Aí eu fico com medo dele cair. Mas ele ainda entra, ele vai comer, fazer bagunça lá. Aí já tirei o negócio dali, que é pra ele não pular pra dentro, porque ele pula ali e entra. Hoje, que tipo de comida você dá pra o vagalume? Ele come maniva, xerém, come tudo que botar de ração ele come, misturado. E comida. Ele gosta muito de comida, de fruta. Ele é bom de boca. Ele é bom de tudo. Ele é igual a menina, ele gosta de doce. De doce? É. Ele gosta de pipoca. Você já chegou a dar pipoca pra ele? Já. E doce também? Doou. Biscoito, ele é doido pro biscoito. Agora é tão manduleiro que se você dá um biscoito, ele vai longe, só deixa de comer quando você acabar o pacote. Olha só, gente. A gente tá conhecendo aqui algumas particularidades do vagalume. hoje com mais calma, digamos assim. Até porque terça-feira eu te peguei de supetão, não foi? Você ia passando ao lado da Feira do Gado. Foi. E eu vi você chamando o vagalume como se chamasse um cachorrinho, né? É. E ele tava assustado lá, porque ele é muito carro, muito trânsito, né? Teve gente que até disse que ela deveria colocar uma coleirinha nele. É. Mas ele não gosta bem não de andar com corda nele, acostumado assim. Ele anda assim. Pra todo que ele vai, ele vai assim. Se eu for pra feira, ele vai. Se eu for pra qualquer canto, ele vai. É mesmo. Eu estive aqui domingo passado, eu até falei pra você antes da gente gravar, né? Mas você tinha saído, não foi? Foi. Eu fui pra uma festinha ali da minha amiga que ela me convidou. Mas você não levou o vagalume pra festinha, não? Não, porque ele é aprontador. Ele não pode ver uma panela. É mesmo? Ele vai lá abrir a panela? Se ele ver as panelas, ele comeu, ele entrou aqui na casa da minha vizinha e já teve que fechar ali, porque ele tava comendo o macarrão dela. Eu peguei ele lá na... Agora, quando você foi pra festinha, eu acredito que o seu coração tava pensando, né? Batendo forte, cadê o vagalume? Será que ele tá bem? Mas eu vim logo. Eu não gosto de sair pra deixar ele sozinho, não. Eu vou pro trabalho a pulsa, eu sempre deixo uma pessoa olhando ele. É um bezerro muito bonito. Teve gente que disse, nossa, já pensou se alguém que Deus defenda rouba o vagalume? Nem pensar, né? Deus me livre, Ave Maria. Por isso que eu botei ele pra cá. Ele tinha uma cabrinha aqui, quando ele era novinho, meu esposo sofreu um acidente, quebrou o fêmur. Aí ele ganhou num sorteio, uma cabrinha, uma ovelhinha. Aí foi ela que ensinou ele a comer e tudo. Aí com o tempo levaram ela, arrombaram lá e tiraram. Aí por isso que eu botei ele pra cá. É mesmo? Olha, gente, olha o vagalume, né? E tem aqui outros animais. Eu tô vendo ali do outro lado. Gente, agora esses estão me engordando, porque tá só a caveira. Já batizou ali os bezerrinhos, não? Não. Minha filha botou o nome Paçoca nesse. Paçoca? É. E aquela dali ainda estamos vendo. Olha, já tem ali com o nome de Paçoca. É. São todas fêmeas, não? Não, é um machinho ou fêmea. Esse é do meu compadre. E esse daqui meu esposo tá comprando ele pra ficar de pareia com ele, que eu não quero capar, não. Aham. Você pretende criar ele dessa maneira. É, pra deixar ele natural, é. Pra não estar ajudando. Eu sou muito fresca que esses corretos estão ajudando com ele. Agora você já procurou saber quanto tempo vive um animal desse tipo? Não. Não. Ninguém falou pra você? Não. Ainda não pesquisei nada, não. Você deve estar curiosa, né? Uhum. Se tiver alguém aí acompanhando o pessoal, pode colocar. É, moço, moço. Opa, olha, começou a bagunçar. Bem que você falou, né? Ele derrubou a cerca dali ontem. Porque eu fechei ele ali, porque ele tá batendo nelas. Elas não comem. Ah, pois ele foi derrubou a cerca. Olha, eu conversando, na verdade, eu lendo os comentários, né? Muita gente diz por que a Priscila, ela não cria um canal pra divulgar o vagalume. É porque eu não sei mexer com essas coisas direito. Você deveria criar, Priscila. É, alguém, a menina já tentou fazer, mas eu não sei mexer. O seu animal é um animal que chama a atenção. Então, teve até pessoas que disseram, mas todo animal que é criado de pequenininho fica assim. Eu vi, eu vi. Foi, aí ele teve infecção intestinal. É aquele leite de bolsa, né? É. Aí eu fiquei quase que eu endói, daí comecei a andar de pé daqui lá pra uma senhora que mora depois de outro tumor pra pegar o leite pra ele. Ele ficou doentinho. Foi, aí ela me indicou o remédio, melhorou. Deu o quê? Diarreia nele, foi? Foi, deu infecção intestinal nele. Eu acho que foi infecção intestinal, porque ele tava fazendo cocô já sangue. Aí eu dei o remédio, quase que eu endói, pedi chorando. O meu marido fez um filho de tudo. Aí ela foi, me ajudou, me deu o nome do remédio e eu comprei. Ele melhorou. Aí depois, ele mais velhinho, ele ficou de novo. Aí é um sofrimento pra mim, porque pra mim ele é um filho. Aí tudo que acontece com ele, eu fico já morrendo. E o que que diz o seu esposo Fábio? Ele é outro beijo, né? Ele diz que eu me imedi mais ele, que eu deixei lá aprontar e ontem eu cheguei. Ele não fica com ciúme não, daqui a pouquinho ele tá dizendo, poxa, você tá dedicando mais tempo a vagalume do que a mim. Não, é a menina que diz, mãe, eu gosto mais dele do que da gente, Júlia. Você tem umas filhinhas? Tenho, tenho duas. Duas filhas? Uma de 14 e uma de 16. E o que que fala suas filhas? Elas dizem que eu gosto mais de vagalume do que delas. Mas eu digo a ele, é porque ele é novinho, ele é aprontador. Ele entra de casa pra aprontar, ele derruba panela, ele bagunça aqui. Aí o Fábio diz, olha a vagalume aprontadora, eu digo, ele é novinho, ele é novinho. Ninguém entende que o bichinho é novinho. Agora, ele também se aproxima, digamos assim, do seu esposo, das suas filhas com esse mesmo carinho? Aham. Não é muito chegado igual a mim não, né? Mas ele chega de boa. Ele gosta mais de quem? Das meninas ou do seu esposo? Ele gosta mais de mim. Porque, pra falar a verdade, na mais velha, ela agita muito com ele, aí ele bota ela pra correr. É mesmo? É. A mais nova, ele tem ciúme, não deixa ela ficar muito tempo perto. Aham. E meu marido, ele ainda chega, mas ele é meio desconfiado. Ele gosta muito de ficar perto de mim, só. Eu acredito. Olha, gente. Ele só anda com eles atrás se eu não tiver, mas eu ando, ele não vai atrás de ninguém. Ele só anda comigo. Só anda comigo. Pra todo canto que eu vou, ele vai comigo. Tem total confiança em sua pessoa. Tem, ele tem. A gente encontrou você na primeira terça-feira do mês. Era o primeiro dia que você saia com ele ou você sai, vez por quando? Não, ele anda, eu ando muito com ele, eu ando pra todo canto com ele assim, por aqui. Na feira, eu não fui não, eu gosto de ir à noitinha, passear, porque não tem muita gente, não tem trânsito. Aí eu gosto de passear lá com ele. Os meninos conhecem alguns deles. E chama a atenção de todo mundo. Chama. Mas aquela terça-feira foi a primeira que eu fui assim, com o carro, com tudo. Foi a primeira vez que eu fui com ele ali e fiquei agoniada. Mas quem estava agoniada era eu. Quem estava preocupada era você, na verdade, né? Estava. Estava preocupada. Algumas pessoas comentaram, né? Se fosse com a coleirinha, corria menos risco até de ter um acidente, né? É, mas como ele não conhece carro ainda, né? A gente anda muito por aqui por cima, eu vou por barreira, a gente vai pro Imbu, pra todo canto ele vai comigo. Aí eu evito estar no trânsito com ele, porque eu também tenho medo dele se espantar e o carro pegar ele. Aí eu evito estar por ali. Quando eu gravei com você, eu esqueci até de falar o nome do canal. Você prestou atenção aqui à canopla, foi? Foi eu, o menino me disseram, aí eu fui procurar. Aí eu achei o vídeo. Mas está um sucesso, né? Ah, eu vi. Rapidinho, deu uma repercussão muito boa, graças a Deus. Inclusive, tem gente comentando que pode vir canal de televisão pra cá, hein? Ixi, Maria, eu tenho morro de vergonha. Inclusive, tem um quadro lá, acho que é na TV Record, né? Que achamos no Brasil, certamente, faria o maior sucesso. Imagina que a nossa rede social está chegando a um milhão de pessoas que já viram. Foi, eu vi. Está muito interessante. Vocês são um trabalho muito bem, graças a Deus. Você tem piques, Priscila? Eu não. É importante criar um piques também, até porque você compra ração. E ração não é barata. É. É. Você trabalha? Trabalho. Eu costuro. Seu esposo também trabalha? Trabalha. Mesmo assim, a gente sabe que ração animal tem um preço elevado. Ele começou a trabalhar agora que ele estava acidentado. Aí ele começou a trabalhar agora e eu trabalho três dias, quatro na semana. Ele come em média quantos quilos por dia de ração? Eu não tenho média, não. Porque eu boto de balde. Eu enche balde, aí eu coloco a maniva e coloco o farelo por cima. Aí trigo. A gente sai misturando o xerém. Aí ele vai comendo, comendo. Enquanto não tiver no coxo, eu vou botando. A maniva é você que cultiva ou compra? Não, eu compro. Você paga por uma saca? Eu pago 15 reais. Eu comprei por 15, mas meu esposo hoje achou mais em conta. Ele come quantas sacas por semana? Um e cinco, eu sei. Cinco sacas? É. Então você tem uma despesa elevada. Tem. Tem mais compensa. A gente dá nossos filhos com amor. Eu não me interesso com esse negócio, não. Você tem ele como um filho. É, eu não me importo não gastar com ele, não. É que a comida dele, a gente não tem que comprar comida pra gente em casa. Então eu tenho que ter a comida dele também. Eu não vou criar um animal preso com fome, jamais. Então me livre. O que eu posso fazer por ele, eu faço. Eu faço o melhor por ele. E ele é o seu bichinho de estimação? É, é meu filho. Você tem outro animal de estimação, não? Tenho não. Tenho não, só tenho ele mesmo. Adotou o vagalume? Foi, só o vagalume. Olha aqui, pessoal. É bonito o vagalume, viu? É bonito. Ele tá ali se coçando. Ela chamou, gente. Chegue. Olha a chamanda aqui, ó. O vagalume. Olha lá. Acho que ele tá assustado comigo, né? Olha, pessoal. Ele tá gostando de se coçar ali, né? Tá se coçando. Olha que carinho, gente. É um bezerro que vou te contar, viu? É como ela disse, é um filho. E ela trata ele com o maior carinho, alimentação. Ele já tá vacinado. E tem muita gente comentando. Todo mundo aí na rede social. A gente vai deixando os comentários, né? E eu tenho certeza que muita gente vai cobrar o canal do bezerro, o vagalume. Cria um canal que a gente divulga, viu? Eu vou tentar falar com as meninas. E cria um pix. Tá certo. A gente vai divulgar o seu pix. Tá bom. Tá certo? Até porque você precisa comprar alimentação, né? A gente chama até a atenção. Aqui em Caruaru, a gente tem muitas casas de ração, né, gente? Então, se tiver algum proprietário aí que queira fazer alguma doação, você vai aceitar de bom grado. Sim, se quiser, bom, né? Porque é caro a ração. É caro. A gente compra mais. Se quiser dar, é bem-vindo, né? A ração pra ele. Não faltando a comida pra ele, já tá bom demais. Pois é. E o pessoal que quiser doar, pode ter certeza que a gente vai divulgar. A sua casa de ração não vai pagar nada, pessoal. Gente, ficamos até emocionados. Eu acho que mais do que o pessoal de casa. Olha, eu fiz questão de vir aqui, muita gente cobrando. A Priscila é testemunha. O pessoal disse, vá na casa dela. Não foi assim, Priscila? Foi. O pessoal comentou muito, não foi? Foi. E pra fechar a matéria, pessoal. A Priscila tá chamando o vagalume. Será que ele vai entrar dentro de casa? Tem medo, mamãe. Olha lá. Ele tá entrando, pessoal. Lá vai o vagalume. Olha isso, Brasil. O vagalume tá dentro da casa da Priscila. Agora a cerâmica é escorrogadia, né, Priscila? Eu não deixo muito ele entrar por conta disso. Eu tenho medo dele cair. Pode ter um acidente, né? É. Olha aqui, gente. Olha o vagalume, ó. Tá saindo aqui, ó. Olha lá. Ele sempre passeia por aqui, Priscila? Aham. Eu deixo ele solto aqui. Ele gosta de ficar solto. Bem gostoso, né? Aí eu deixo ele dentro. Porque esse vim boi correndo, como ele é muito espantado. E com os bois ele não vai, não. Porque eu acho que ele não se acha um boi, não, sabe? Pode ser o boi que for, que chega perto dele. Ele não é muito chegar lá. É mesmo. Olha aqui, pessoal. A gente tá direto de Caruaru. Essa é a Priscila. Ela criou o vagalume desde pequenininho. E o vagalume obedece. Ela chama e o vagalume vem, né, Priscila? É. É. É igual o filho meu, né, vagalume? E tá famoso o bezerro? Tá. Rapidamente cresceu tanto. Eu nem sabia que um bezerrinho assim já chamava tanta atenção do pessoal. Só no canal Plantão das Feiras a gente tá chegando a um milhão de visualizações. Eu vi, eu vi, eu fico acompanhando, sempre eu olho lá pra me ver quantas pessoas estão, os comentários, é muito interessante. É um sucesso, né? É. Olha, ela disse que tem ele como se fosse um filho, gente. Olha que carinho aqui, ó. Olha lá. A gente tá no dia 8 de março. É o Dia Internacional da Mulher, gente. E parabéns a você, Priscila, né? Obrigada. Pelo seu animal, por esse carinho. Obrigada. Muita gente, inclusive, parabenizou, né? A gente tem que amar não só o próximo, mas os animais, né? É. É verdade. A gente cria os bichinhos de pequenininho, né? Tem que dar atenção e amor a eles. Ele tem quanto tempo mesmo, Priscila? Tem um ano. Ele fez um ano no dia 10. Olha. De fevereiro. Dia 10 de fevereiro. Foi. O aniversário do vagalume. Foi. Olha aqui, gente. Olha que animal bonito. A gente tá na capital do Agreste, Caruaru. Encontramos aqui a Priscila. Pessoal da rede social, compartilha. Eu acho que a Priscila vai parar nível nacional na TV. Todo mundo tá pedindo, hein, Priscila? Eu me li. Logo, logo vai chegar o pessoal aqui do Rio e de São Paulo pra fazer uma tele com você. Eu tenho vergonha. Você merece. Você é desenrolada. Isso. Todo mundo falou. A Priscila é simpática, Campos. E o bezerro dela é uma graça, gente. Olha isso. Caruaru é a cidade. E o vagalume tá vindo atrás da gente aqui, ó. Olha o vagalume. Obrigado, Priscila. Deus abençoe. Obrigada a você.